Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Se a fase é ruim E são tantos problemas que não tem fim Não se esqueça de ouvir de mim Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os seus problemas são meus também E se eu faço por você e mais ninguém O que eu quero é ver o seu bem Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Salve, corredores! Mais uma prova aqui em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Agora é a vez da primeira caminhada e corrida da ACC, a Associação Amigos das Crianças com Câncer. Uma corrida totalmente filantrópica para divulgar o câncer juvenil E claro, o blog Correndo Juntos abraçou essa causa E você confere agora como foi essa prova. A Associação Amigos das Crianças com Câncer. A Associação Amigos das Crianças com Câncer. Se inscreva no canal. 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 Este é o programa Correndo Juntos. Se inscreva no YouTube. Dá o seu like. E mande seu e-mail. Valeu? Eu sou Israel Espíndola. E estamos correndo juntos.